Bom, se você clicou para assistir esse vídeo aí, imagino que você tem algum problema de coluna. Se você já me acompanha aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, você sabe. Sou fisioterapeuta e falo sobre coluna, que é o que eu mais atendo no meu dia a dia. E nesses atendimentos, eu recebo muitos pacientes que me impactam muito emocionalmente, porque eu vejo que essas pessoas, em algum momento, foram em algum profissional, profissional, normalmente médico, na sua maioria das vezes, porque esse, não por conta do ser médico, mas porque é o primeiro profissional que a maioria das pessoas vai buscar para um tratamento de alguma dor. E muitos médicos, lógico, não vou dizer todos, a gente não pode generalizar, porque em todas as profissões existem profissionais bons e existem profissionais ruins. Mas, infelizmente, o que acontece muitas vezes é a pessoa ir a um profissional e esse profissional falar algumas coisas para essa pessoa que desestrutura completamente a vida dela a partir daquele momento. Quando a gente fala de coluna, seja coluna cervical, seja torácica, seja lombar, seja o sacro, que é o final da coluna, quando a gente fala de nervo ciático, também que vai estar relacionado à coluna, isso é muito mais intenso. O que eu percebo no dia a dia? Às vezes, pessoas que estão em toda atividade, estão na sua vida normal, seguindo ali, são ativas, jovens, às vezes, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ou seja, uma idade adulta jovem e, de repente, começa a sentir uma dor na coluna, vai a um profissional que vai pedir um exame de imagem, normalmente uma ressonância, ou um ultrassom, ou alguma outra coisa, para ver o que tem ali. Primeiro, você precisa entender que isso não é necessário. O exame de imagem tem que ser algo complementar. Se você for buscar um profissional, seja ele médico, fisioterapeuta, qualquer outro, e a primeira coisa, a primeira consulta, ele vai te falar assim, olha, precisamos de fazer um exame, uma ressonância, para ver o que você tem. Você precisa ir embora. Foge desse profissional. Hoje em dia, não sou eu que estou falando, existem inúmeras pesquisas mostrando para a gente que isso é pior. Se você, já de cara, vai saber, vai fazer um exame para ver o que você tem na coluna, chances são que você tem um monte de coisa lá que não tem nada a ver com a sua dor. A dor na coluna envolve muito mais coisas do que uma coisa que diz o exame de imagem, sendo que a interpretação do exame de imagem, aquilo que dá no laudo, varia de profissional para profissional. Então, eu pego uma imagem aqui, um profissional, ah, pega uma imagem do seu exame, e ele fala aqui, ó, você tem hernia de disco, você tem duas hernias de disco aqui. E aí, aquele mesmo exame, aquela mesma imagem, dada de um laudo por um outro profissional, vai falar assim, ó, você não tem hernia de disco nenhuma aí. E o outro profissional vai falar outra coisa. E assim vai, tem estudos mostrando isso. Então, não é confiável você acreditar que a sua dor é por conta daquilo que está escrito no seu exame de imagem. Muitas pessoas têm hernia de disco, têm desgaste, têm bico de papagaio, têm essas coisas todas e não sentem dor nenhuma. E aí, a partir do momento que ela começa a sentir dor, ela vai fazer o exame de imagem, alguns profissionais vão identificar que aquilo é a causa de dor dela, e na verdade não é. A dor na coluna é muito mais complexa do que isso. Então, quando eu falo aqui nesse vídeo pra você tomar muito cuidado com o que você escuta de profissionais, é porque certas coisas que você vai ouvir, ou você já ouviu, podem acabar com você emocionalmente. Isso vai complicar muito mais o seu caso. Porque uma dor na coluna, ela vai envolver questões emocionais também. Então, assim, se alguém já te falou, ou se você tá prestes aí a algum profissional que pode te falar o seguinte, olha, seu caso não tem jeito, você vai sentir dor o resto da vida. Isso é mentira. Toda dor vai ter uma solução, tá? Se alguém já te falou que você deveria parar de fazer as suas atividades, deveria fazer repouso, você não mais vai conseguir correr, você não mais vai conseguir fazer musculação, você não mais vai conseguir fazer a sua luta, você não mais vai conseguir fazer o seu crossfit, qualquer coisa. Também eles mentiram pra você. Você ter hernia de disco não significa que você está condenado, que você não vai poder fazer mais nada. Talvez num momento você não consiga fazer certas coisas, é diferente. Agora, você não conseguir comparar com você nunca mais vai poder fazer isso, é demais. Então, entenda. Se alguém já falou isso pra você, falou que o disco seu explodiu lá dentro, que tá encostando osso com osso, isso é tudo que a gente chama de efeito nocebo. É uma informação que não é verdade e que traz um mal pra pessoa. Assim como a gente tem um placebo que vai fazer bem, a gente tem um nocebo que vai fazer mal. Então, evite profissionais que se baseiam em exame de imagem, que só estão preocupados com o que deu escrito lá no seu exame. Evite profissionais que só falam esse tipo de coisa pra ser coisas negativas. Isso não vai te ajudar. Não vai te ajudar. E eu sem te conhecer, eu tenho certeza disso, porque as pesquisas mostram pra gente que a maioria dos casos é isso que acontece. Lógico, exame de imagem é de tudo ruim, não é importante. Não tô dizendo isso. É importante sim. Às vezes o profissional vai te avaliar, vai entender assim, olha, existe um risco aqui de ter um câncer. Existe um risco aqui de ter uma mielopatia. Existe um risco aqui de ter uma síndrome da cauda equina. São coisas importantes que aí sim o exame de imagem vai nos ajudar a te direcionar pra uma questão mais cirúrgica. Mas isso acontece em menos de 3% dos casos. Menos de 3%. Cirurgia, é raro ser necessária cirurgia. Só que muitos por aí estão visando a questão financeira. O sistema já foi moldado dessa forma, onde a pessoa começa a sentir dor na coluna, ela vai, primeiro ela toma algum remédio por conta própria, vê se aquilo melhora. Muitas vezes melhora e fica por isso mesmo, porém não tratou e daqui a pouco aquilo vai voltar. Chega um momento que o remédio não faz efeito, aqueles mais básicos, a pessoa vai então no médico, normalmente um ortopedista ou um neurologista, e ele vai falar assim, olha, faz o exame de imagem. E isso faz você fazer o exame de imagem e volta no médico e toma remédio. E aí você vai sobrecarregando o seu metabolismo como medicamentos e não tá tratando o que deveria ser tratado. E a coisa vai tendendo a piorar, piorar, e você deixa de fazer suas atividades que você gosta e isso faz com que a coisa piore ainda mais e vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você não faz mais nada, você tá vivendo por conta da sua dor. A sua dor dominou o seu corpo inteiro. E uma dor que muitas vezes era só na lombar, por exemplo, era só na cervical, agora já tá na perna inteira, agora já tá no braço, agora já tá nas costas, já espalhou tudo. Isso são fenômenos que a gente conhece, é o chamado sensibilização central. Quanto mais tempo a pessoa vai ficando com dor, existe uma grande chance dela ter um corpo sensibilizado. Por tratamento errado, por informações erradas, que o próprio profissional da saúde, médico, fisioterapeuta, que é o que eu mais conheço, vai passar. Então, muito cuidado, fique com os ouvidos abertos para o que você está ouvindo aqui e para o que você vai ouvir quando você estiver diante do seu profissional. Se você ouvir que você não pode fazer mais XYZ, que você nunca mais vai fazer XYZ, fuja desse profissional, vai buscar outras opiniões. Se você for num profissional que de cara vai falar com você assim, olha, você tem que ser o caso, é só cirurgia, não tem jeito. Também, vai buscar outras opiniões. Não vai de imediato fazer exame de ressonância, esqueça o que está escrito no seu exame de ressonância. Muita gente tem hernia de disco, tem escoliose, tem bico de papagaio. Isso faz parte do processo de envelhecimento natural da nossa coluna. Assim como a gente vai envelhecendo, vai criando cabelo branco, algumas pessoas o cabelo cai, algumas pessoas vão ter dorruga, uns mais novos, outros depois, mas vai acontecendo com todo mundo. Assim também a nossa coluna vai acontecendo, ela vai envelhecendo. Então, bico de papagaio, desgaste, essas coisas vão surgir em todo mundo. E isso não necessariamente é a causa da sua dor, tá? Então, muito cuidado. A mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é cuidado com o que você escuta de profissionais. Principalmente quando a coisa é negativa. Não leva ao pé da letra e vai buscar outras opiniões. Não entenda que sua vida acabou ali. Tá bom? Então, fica essa mensagem aí pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com mais pessoas que você entenda que possa precisar de aprender essas coisas também, de escutar essa informação agora. Deixa um curtir se você gostou do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.